Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Darlão Pai, eu estou aqui com o Davi e o... Filho! E na nossa aventura de hoje Davi, espera galera o que a gente vai fazer? Vamos jogar o escape do castelo! É isso aí, e antes de começar a nossa aventura, vamos convidar galera que está inscrito no canal! Pode deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a gente no nosso trabalho! E é só aqui que a gente voltou no tempo Davi, a gente está onde? Estou tão longe aqui, será que a gente está no ano de 1910? E aí, que tempo é esse Davi? Então vai! Vixe Davi! Sabe o que é isso aí? O que? O chão é lava no castelo viu? Você pode avisar que tem uma lava aí ó! E se cair nessa lava Davi, sabe o que acontece? Morre! Não quero nem imaginar! Morre! É, tem que pular bem na pontinha, agora foi o que caiu! Não vai subindo, vai lá na frente a gente se encontra! Deixa o papai de cima aqui como ele vai! Então vem aqui ó! Se levantar tu vai ó! Fica bem pertinho ó! Então perto né? É, perto demais também a gente morre! Esse aqui tu espera ele duas vezes, ele é bugadão mesmo ó! Ué, cadê ele? Esperar! Pai! A meninazinha morreu! Ou não! Passamos! É! Eu também jogo! Eu não vou tirar a mão do pau só quando o outro passar! Não! Dá o play papai com ti! Play! Pronto! Valeu Davi! Obrigado Davi! Tem meu amigo né Davi! Davi! Não me dá pauzinha não cara! Deixa eu jogar aí legal Davi! Contigo macho! Sou teu amigo! Certo! Pausa! Não Davi faz isso não cara! Eu sou teu amigo cara! Eu vim me pausando na hora do jogo cara! Não consigo! Ah! Ela tá longe né! É uma lourinha! Chegou na minha fazenda! É uma lourinha aqui ela! Quer ver? Os presos! Pois é! A roupa dos presos de antigamente! Eu peguei logo o checkpoint! Sim Davi! O papai rap não dá o play Davi! Um instante eu dou o play! Ixi Davi! Aqui tem um negócio aqui ó! Chegou em mim! Eita! 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 Não vou queira! Davi! Eu tô indo de um por um! Papai espera! Eu quero que você tá da minha frente! Papai espera! Papai tá esperando aqui vai! Eu vou tentar! Não! Ele morre Davi! Se for muito alto viu! Não cai de muito alto não é que ele morre! Não! Vai ter corajoso! Papai acabou de cair aí! Ah! Davi morri! Ae! Eu tenho um tempo pra passar de você! E a gente tem que ir tudo novamente ó! Ai 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 ai! Que pastor! Será que a gente não pode... Ah! A gente tem que usar o pulo fraquinho! Ah! Não o pulo mais alto! É o fraco! Ah! Entendi! Vai pronto! Papai passou aqui! Não é segurando o botão de pular que vai mais alto né! Não consegui passar! Isso daqui não é usando o botão que vai mais alto! Corre! Corre! Passamos! E é checkpoint! Também caí! Tem que pular bem da pontinha viu! Diz que chegará! Um convite de amizade! Foi o dela! É a Magito Candy! Aceitamos! Vai! Ela bem legalzinha! Que ela fica esperando a gente! E ensinando a gente como é que passar das fases! Opa! Cadê a pedra? Cadê aquela pedra? Não está aqui! Mas quando eu for passando ela vai querer me atingir! Ah! Peraí! Aquela pedra sumiu! Não! Olha! Ela ficou presa! Bugou! Então vai se embora! Não! Ela bugou! Pronto! Que coisa boa! Vai! Papai já alcançou! Pula! Pula! Nem da pontinha! Pronto! Consegui pular! Graças a Deus! Esse castelo aqui é grande! Chegou no portal! Não tem da boca! Pega logo o checkpoint! Pega logo o checkpoint! Speed! A gente já está finalizando! É fase de speed! A gente já está finalizando! Algo me diz que a gente já está! Espera aí! Espera aí! Vixe como é difícil da vir aqui! A cabeça... O meu parceiro está pegando! É bom parar da vir aqui! Para e mira lá na pedra que tu quer pular! Papai parou! A segunda e a primeira não precisa parar! Ah! Consegui! Consegui! Agora vou pular na outra! Vou pular na minha pontinha! Vem lá na frente! Vem onde é que está! Calma! Foi que pulou ali na minha frente? Foi! Achei! 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 Davi! Dá um! Achei! Fiquei lento de novo! Ah! Quase que eu morro na última, Davi! Olha! A menina ficou esperando a gente! Davi! Ela é bem legalzinha! Pega o checkpoint! Pega o checkpoint! Pega o checkpoint! Pensou que ela estava lá na frente avisando! Achei! Tu já entrou a tua câmera já! Pesando nem do mouse! Ei Davi! Já tinha ajeitado a câmera! Ei Davi! Essa meninazinha! Ela é bem legalzinha! Ela está deixando para jogar junto com a gente! Não! Porque ela é inscrita! Pois é! O que ela faz? Quando ela passa de fase! Ela fica esperando a gente chegar! Porque ela quer finalizar junto com a gente! Então a gente tem que jogar junto! Então não é para pausar o papai não! Não! O meu celular pronto aqui! Não! Mas já deu certo! Eu estou indo para o lado! Eu vou esperar! Papai! Isso! Garoto! Muito bom! Por que você não foi pulando? Não! Eu já sabia! Checkpoint! Checkpoint! Pegou? Peguei! Faolense! Tu está na 12.. ocasional você estava em 12.. Pa�یا! E ela está 11! Daí é outra! Pai está na 12! Até a quantidade dele foi nivel 2! Do que ele foi cair! Do que ele foi nileta! As great estratégias! que é isso isso vai vir na pontinha e pula isso corre por isso garoto opa calma eu escalei eu preciso escavar que sorte de passar ali calma tem que pular aqui senão você morre isso como é difícil esse parco aqui dá só ver eu não queria pular tá lá e como é que eu nem vi o nome dela a gente quer dizer sabe o que que a gente doce esperar o davi pronto bora espera calma pronto vem tu e amiguinha para cá ela fica ajudando a gente ela rapaz se todo jogo que a gente fosse jogar tivesse uma menina dessa jogando com a gente era bom ela caiu junto comigo espera ela espera é muito legal a gente pode ir na frente sem esperar ela não fica parado mas eu tu vai cair vixi ela ficou bugada ela chegou ali tem checkpoint ai tem tem amiguinha vai esperar que o davi ela já sabe né e não tá nem ouvindo a gente também né é nem tá já abaixei a câmera não preciso ok chito subindo aqui nesse que é esse aqui é um negócio bem alto você tá com a cara da amiguinha e agora cuidado não pode bater ixi dá a gente se engolir de novo engolido agora por um é um jacaré será não é um dragão pegou o checkpoint tu tava 15 e papai tá na 15 pegou e agora quer que falar aqui escorregar eu caí vixi eu caí mesmo no checkpoint você é sabe o que esse dragão comeu crânio 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 ele dava uma sopinha de ousada hein a gente tá do gelo do dragão vixi aqui deve escorregar né não ai 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 tem umas partes que são altas eu consegui passar eu consegui passar eu consegui passar e agora meu deus tem que pular pra lá pra pontinha ali né ó já tá é longe hein tô na qual tô na qual e o papai tá na dezenove tá na dezenove tá na dezenove ixi tem que cair aí ó eu to bem pertinho finaliza a gente tá nos quadradinhos aqui meu deus um dragão o dragão finalizou hein deixa eu ver o dragão dá monta a tua câmera aí é a gente tava dentro do dragão viu eu ainda estamos ainda aqui é né já saiu já se finalizou mostra pra galerinha aí os poderes que sempre tem as recompensas não eu to quase finalizando né tá ai moos e eu não eu já to na escada tá na escada a gente ta pegando a escada agora eu e a amiguinha outra menina careca eu to vendo um lado assim então olha pra bota a sua câmera pra cima to vendo um menininho lá em cima não não esse daí era uma menina não to vendo uma menininha e um menininho aqui ó menina eu deixa eu deixar aqui continuar aqui não eita calma 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 eu tava com medo dessa e ainda tem a tem que pegar o elevador tipo elevador de novo eita quase que não morre viu tem checkpoint aí não é um checkpointzinho que eu queria Davi eita calma eita que eu queria é muito massa esse mapa aqui você tem medo dessa porta né olha o dragão de novo esse dragão não é só pra ver hoje dra-concho é porque o nariz dele parece um cachorro pausa quatro vão finalizar o mapa é quatro pessoas vão finalizar junto é calma viu a gente não sabe o que nos espera lá na frente não olha tá dizendo aqui a gente tem que voltar porque a gente não ficou com a panela finalizamos pegar o roxo é o papo é diminuir a velocidade vixe como eu fiquei veloz o papo te dá reset dá reset eu dá reset não só pra eu ver uma coisa não lembro não galerinha esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal e da aquele joinha valeu galerinha fui 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 k k k k